Manu Gavassi aqui em casa, aí surpreendeu. Tadeu, essa é bem a minha ideia. Tudo do melhor junto na mesma casa. Tudo surpreendente por dentro. E lindo por fora. Tudo muito econômico. E muito conectado. A Mideia é uma das maiores marcas de eletrodomésticos do mundo. É impossível não se sentir em casa assim. Até demais, né Manu? Essa é a minha ideia de produtos surpreendentes. A Mideia é uma das maiores marcas.